Olá Irmandade Games, aqui quem fala é o J. Boniel e hoje eu vou fazer mais um gameplay dessa delícia que é o Forza Horizon 4 Bora lá, game do... que está na biblioteca do Game Pass for Windows Eu queria saber como que joga com os carros do Lego, eu não sei se desbloqueia ou se tem que comprar DLC Eu espero que seja só jogar e desbloquear, porque eu estou doidinho para dirigir um carrinho do Lego Opa, chegamos aqui, Fórmula Drift, seus carros estão disponíveis na concessionária Os carros são loucos aqui, 1996 Nissan, 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 Ford Mustang, Viper, Dodge Viper, BMW, beleza Tá, aqui estou eu na oficina, meu carro deve estar bem quebrado Porque a gente fez um gameplay de teste aqui, eu e o Davi, a gente saiu rebentando, rebentando o carro no meio do mato Mas, bora lá, não vou mexer na oficina agora não Ah, o carro arrumou Beleza Ele meio que arruma automático Galera, só avisando aqui que eu deixei as configurações no máximo, tá? Eu espero que não trave Mapa Mundi Eu vou aqui Exibição concluído Exibição concluído, correio de velocidade Festival Horizon Agora é aqui o piloto de proezas Vamos marcar o GPS e vamos lá Beleza Vamos seguir o GPS aqui pra gente chegar lá naquela missão Que é o piloto de proezas Se eu não me engano o cara me deu um aviso no último gameplay ali Que é... Trabalhar de dublê Dublê de motorista Vamos lá Ai caramba De marcos William Cara, eu tô em dúvida se esse cara é online ou não Eu acho que não Porque esse cara dirige muito certinho Chamei por racha Ai O cara acelerou, velho Nossa Arrebentei meu carro Estamos chegando ali Faltam só alguns metros Olha os bagunços Que bonito Cara Imagina um lugar desse na vida real Prolambo É aqui Nossa, eu chego destruindo tudo Piloto de proezas Capítulo 1 O futuro astro das telonas Nem perto do dublê prometido Você tá rindo São, tipo, gêmeos Você vai servir Mike Steele a propósito A gravação de hoje É a cena da escapada Vá na direção da vila Broadway Está tudo pronto lá É melhor que o garoto seja tão bom quanto diz Nossa Olha o carro que eu vou pilotar, velho Certo Bora pra Broadway E pise fundo, tá Não queremos perder essa luminosidade Bora lá Mano Que carro é esse, cara Corra até o destino Legal Vai, caraca Passei batido Opa Ops Muita calma Muita calma nessa hora Vira aqui Corre demais Corre demais Esse carro, meu Mudar de rádio Chegamos Bugatti Bugatti Se você é tão bom Quanto o Joel diz Vai ser moleza Escapar de um jato E terminar pulando no moinho Salte mais longe Que a meta de distância Ai, caramba Eita Já virei pro lado errado Eu acho que o veículo de perseguição já foi antes da hora, velho Vem que o carinha tá no avião jato E daí Pisa fundo Faz o ponteiro de velocidade e vira ventilador E faz umas manobras evasivas Ih, o malvado errou o alvo e nosso herói está a salto Por enquanto Ótimo Tudo deu certo Não relaxe, cara Ainda não acabamos Suba a colina rápido e solto Depois desça Ainda falta o salto Ai, ai, ai Deixa meu Bugatti inteiro, por favor A entrada à frente está bloqueada Então você terá que cruzar pelo campo Eles vão adicionar algo na pós-produção Naves espaciais Algo assim Ai, ai, ai Naves espaciais Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar, pisar fundo e rezar Meu Deus O que eu vou fazer? Uooooooooooou Eu acertei o salto? Corra até a placa de perigo e detone a meta de distância Eu acho que eu não acertei o alvo Tá acabando meu tempo, velho Vira, 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 vira Ah, você não consegue Parece um pouco abalado Vamos arrumar tudo para uma nova passada Não, de novo Vou conseguir Olha que paisagem linda Agora vou com seriedade agora Salte mais longe que a meta de distância Fique à esquerda, mas mantenha o pé embaixo De novo eu errei a curva Tem como voltar? Lançar veículo de perseguição Reiniciar a posição do carro Tenho certeza que eu desejo reiniciar a posição do carro? Sim Ah, eu pensei que ele voltava no começo Mas voltava Vambora Vamos fazer esse salto aí, vai E daí que o carinha está no avião a jato? E daí? Pisa fundo Faz o ponteiro de velocidade Vira ventilador E faz umas manobras E faz assim E daí que o cara está no avião a jato, né? Ih, o malvado errou o alvo E nosso herói está a salvo Por enquanto Ótimo Tudo deu certo Não relaxe, cara Ainda não acabamos Suba a colina rápido e solto Depois dessa Ainda falta o salto A estrada frente está bloqueada Então você terá que cruzar pelo campo Eles vão adicionar algo na pós-produção Naves espaciais, algo assim Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar Pisar fundo E rezar Ei, olhe pra frente Ignore as câmeras Faça a cara de herói Capítulo 1 concluído Parabéns, cara Você sobreviveu Acha que consegue fazer isso de novo? Porra, dos anos 66 metros Eles te chamam se aparecer outro trabalho Fechou Fechou É nóis James Bond Pô, eu queria ver o pós-produção Com as naves espaciais E tudo mais Maior salto De um dos nossos astros do Horizon O Alex Ele está procurando pilotos novos Para participarem da série de corridas na Terra Série de corridas na Terra Hum, corrida na Terra, velho Volta Rádio desligado Rádio desligado Pulse Horizon Pulse Horizon Bass Arena Horizon Block Party Vou deixar aqui um pouco E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Mr. Jan Então, eu estava mandando meu show Cuidando da vida Quando o pessoal do Horizon Apareceu com essa oferta pra mim E eu pensei É, eu já fiz alguns festivais Não vai ser difícil E agora Vejo que metade desse lugar Acabou de explodir Tem caças voando sobre a cabine E eu não faço a mínima ideia De onde eu me meti Só o hip-hop pode me salvar Aqui é a BlackBerry O som do rádio podia ficar mais alto Quando a gente entrasse na cabine, né? Corrida mista Em Thurns Halls Organizar E aí 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 Escorte, mano Escorte RS Cosworth Eu gostei do pretão Estradale, lance a Estradale Eu vou com ele Sei Sei nada Só achei bonito Entrar no carro Corrida mista Corrida mista em Trans House Turmagem de carro Grid de largada Sair da corrida CR de bônus por dificuldade Mais 30% Configuração de dificuldades Estar dificuldade do jogo Não, vou deixar do jeito que tá Porque tá bom pra mim Iniciar evento de corrida Vambora Na terra agora, hein O que que houve? Ah, tem que passar pelas bandeiras É isso? Nossa, fui pra roça Ah, não tinha ganhado essa fita, velho Tem que passar entre as bandeiras Essa painel feia desse carro Tem 3 voltas Não tem mais chance Eu errei aqui no começo Alguma dessas banderolas eu passei por fora Porque eu não tava ligado ainda Agora eu tô ligado Não vou errar de novo Porém também não tem chance de ganhar, né? Os caras ganharam muita distância Em cima do meu erro Conhecer o circuito E pau na jaca Última volta, hein Cara, você sabe que eu tô dirigindo aqui Sem a menor atenção em passar por dentro das banderolas Tá indo meio que automático Dessa curvinha cruel Dessa curvinha cruel Terminou em último lugar Sem iniciar Não dá pra deixar daquele jeito Ai Ele é na minha frente assim não, meu filho Uh, essa foi boa Sexto lugar Essa curvinha cruel Essa curvinha aqui é cruel Tô com chance Aqui é hora de acelerar Se a sexta posição já foi bem disputada Olha Cara, os outros Sacanagem comigo agora, meu Me tirou da pista Vai, vai Me dá o terceiro lugar Me dá o terceiro lugar Nossa, segundo Primeiro Primeira posição Beleza Só me manter agora Vou ter que ficar Disputando espaço com eles Já é outra vida Já Segunda volta Ok, tá tudo sob controle Eu não posso esquecer das banderolas Eu não posso esquecer das banderolas Ai O que aconteceu? O cara bateu na minha traseira Pilantra O cara quer ganhar na mão grande, velho Nossa, agora dei mancada GTA Mistro DGTA Mistro Vem aqui, ô GTA Mistro Ah, não Vou passar em segundo, velho Nossa Fiquei um tempão em primeiro Tá bom, né? A roupa do cara, tio Acho que você tem um futuro Na minha série de corridas na terra Faça isso de novo E você pode até chegar Na segunda rodada Subiu de nível Nível 2 Beleza Olá, Daniel Quer ganhar um prêmio? Participe desse sorteio aqui Well, Finn Ganhei 45 mil Beleza Resgatar prêmio, claro Oh, eu andei ouvindo coisas boas sobre você Desculpa Meu nome é Jay Eu acho que eu tenho algo do seu interesse, hein? Tem uma reunião das corridas de rua Eu acho que você vai ter que dar uma olhada Encontro você lá Daqui a pouco eu vou lá, Jay Bom, aqui tá concluído É, aqui E aqui, beleza Ó, tá anoitecendo, velho Beleza, galera É isso aí O segundo gameplay do jogo Forza Horizon 4 O 4, né? Tá disponível no Game Pass Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá aquele like Compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho Fique aí com o bom Niel E até o próximo gameplay Fui, meu E aí Se inscreva no canal